Pessoal, eu vou aproveitar o momento de tu estar começando a compreender melhor a ideia de campo para a gente falar de outros tipos de campo. Se eu te disse que campo elétrico é uma região do meio influenciada pela presença de uma carga elétrica, o que seria um campo magnético? Portanto, uma região do meio influenciada pela presença de uma carga magnética, ou, mais popularmente falando, de um ímã. Da mesma forma que as linhas de campo elétrico representam esse campo elétrico, que é invisível para os olhos humanos, mas que a gente teve uma ideia para representar, campo magnético eu também não enxergo, mas sinto a presença dele. E tem uma experiência bem simples de fazer que revela o formato do campo elétrico em volta do ímã. Tu pode pegar a folha de papel sulfite na tua casa, pega um ímã que estiver na tua casa, um ímã qualquer, as pessoas têm aqueles que botam em cima da mesa, assim, de estágio, para o pessoal brincar e fazer umas estruturazinhas, dá para comprar nessas lojas de inquilharia. Ou então uma caixa de som velha que tem assim em casa, sei lá, aquele irmãozinho mais novo desmontou, aí sobrou aquele ímã lá, pode ser qualquer ímã. Pegou a folha de papel sulfite e tem um ímã. Já deixa em casa lá então. Aí um dia que estiver passando na frente de uma serralheria, certo? Se você trabalha no mental, tu pega para o serralheiro, querido serralheiro, pude me ver um pouquinho de ferro em pó? Ele vai achar estranho, mas ele vai ficar feliz que está querendo levar ferro em pó da serralheria dele. Ele vai te dar um pouquinho de ferro em pó. Então está lá com a tua folha de papel sulfite, vai esgotar o ímã embaixo dela e vai pegar o ferro em pó que o serralheiro cedeu para ti, gentilmente, e vai espalhar ele. Quando tu fizer isso, cara, vai formar umas figuras muito loucas naquele ferro em pó em cima da folha de papel sulfite. Umas figuras muito loucas. E se tu olhar para aquele pó espalhado, tu vai perceber que eles formam linhas muito bem definidas. Essas linhas nós chamamos de linhas de campo magnético. Eu só vou desenhar algumas das infinitas linhas de campo magnético. O senhor não vai ficar assim, redondinho, né? Vai, cara. Se tu olhar, tu vai ver que vai ter uma trilhazinha de ferro em pó definindo muito bem essas linhas de campo magnético. Tu não vai enxergar, na verdade, é a seta que eu vou colocar agora. Porque é uma convenção dos cientistas, né? Que as linhas de campo magnético emergem do polo norte, emergem, elas não nascem, tá vendo? E penetram no polo sul do ímã. Então elas têm a direção do norte para o sul, essas linhas de campo magnético. Deixa eu ver se tu tá ligado. Se eu pegasse dois pontos dessa região e marcasse aqui ponto X e ponto Y, em qual deles o campo magnético é mais intenso mesmo? Por quê? Pois é, bacana, adorei a explicação da galera. Uma explicação mais popular seria A, porque aquele ponto está mais próximo do ímã do que aquele outro ponto. É uma ótima explicação. Se nós formos usar a explicação técnica já das linhas de campo elétrico, a gente diria que quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Como ali em Y as linhas estão mais juntinhas, o campo é mais intenso naquela região do que ali. Só que agora, estou falando de campo, é isso aí. Então, ideia de campo serve também para campo magnético. Imaginem vocês que isso aqui é um planeta como o nosso, com uma certa massa. Se eu pegasse um pequeno pedaço de massa, podemos chamar de massa de teste. Se eu soltar aqui, próximo desse planeta, atrai, 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 atrai. Então, eu poderia usar a mesma ideia que nós estávamos usando para cargas elétricas, para desenhar as linhas de campo. Que tipo de campo é agora? Gravitacional. Parabéns, parabéns, porque é devido à presença de uma massa. E tu vê que legal, tu está embebido em um campo gravitacional. Aí tu tem noção do que é estar embebido em um campo. Certo? Tu solta o objeto no campo, ele recebe a ação de uma força. Muito bem. Linhas de campo gravitacional, linhas de campo magnético em volta do ímã, linhas de campo gravitacional em volta da massa. No ponto A ou no ponto B, o campo magnético é mais forte? No ponto A, porque ali as linhas estão mais próximas, seria a explicação mais técnica. Do ponto de vista prático, quanto mais próximo da massa, mais intenso é o campo gravitacional naquela região. Observe que para campos gravitacionais, as linhas de campo serão sempre convergentes. Às vezes o cara pergunta assim, qual é? Defina para onde aponta o campo magnético no ponto Z. Como é que eu desenho um campo magnético ou um campo elétrico em cima de uma linha de campo? É só tu desenhar tangencialmente, é isso mesmo. O campo magnético a gente representa pela letra B. Ou seja, se fosse ali o campo magnético, seria para lá a setinha campo magnético. Então, isso serve para campo gravitacional? Professor, serve. Isso serve para campo gravitacional. Claro que se eu fosse desenhar o vetor campo gravitacional ali, ele seria em cima da própria linha. Mas não tem nada que impeça de eu ter uma outra massa por aqui assim, fazendo com que essa linha de campo fique distorcida. A linha de campo ficou distorcida pela presença da outra massa. Nesse caso, o cara me perguntar qual é? Defina o vetor campo gravitacional naquele ponto. Aí o vetor é tangente à linha de campo. Posso chamar esse vetor de vetor gravitacional sem problema, campo gravitacional. Resumindo, campo. Campo na física é uma região perturbada por algo. Se é uma carga elétrica, campo elétrico. Se é uma carga magnética, campo magnético. Se é uma carga gravitacional, uma massa, campo gravitacional. Para qualquer um desses campos, quanto mais próximas as linhas, mais intenso é o campo. Se tu for desenhar um vetor em cima dessa linha de campo, esse vetor é sempre tangente à linha de campo. Assim, acabamos aproveitando o momento para generalizar a ideia de campo. Não custa comentar que na natureza existem dois tipos de forças. As forças de campo, como a magnética, elétrica e gravitacional, são forças que acontecem à distância. Mesmo que um corpo não encoste no outro, a força existe. E existem forças de contato. Por exemplo, quando eu me escoro num quadro, eu estou encostando no quadro para a força existir. Quando eu dou um peteleto na caneta, se eu não encostasse na caneta, ela não teria ido para frente. Atrito é uma força de contato também. Forças de campo e forças de contato. São os dois tipos de força que existem na natureza. Legal. Vou fazer um último comentário, então, que é campo uniforme. O que é movimento uniforme mesmo? Movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante, não é isso? O que seria, então, campo uniforme? É o campo onde o valor desta coisa que estamos medindo é constante em todos os pontos. Um campo magnético uniforme, ele pode ser obtido, por exemplo, com aqueles ímãs em forma de ferradura, que é a ímã clássica de desenho animado, não é? Pois não. Você precisa que... Uniforme é aquele que você não vai ver. Mas e é... M, R, U, V? M, R, U, V? M, R, U, V. Primeiro eu falei, né? Movimento uniforme. Certo? Então, movimento uniforme. Eu falei o seguinte, movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Certo? Aqui daria para questionar. Essa fala eu vou, já que estou aprofundando, eu vou avançar. M, R, U, V é movimento, o fato de ser retininho é o que menos importa, mas o U, V que é importante, não é a ultravioleta. É uniformemente, uniformemente variado. Movimento uniformemente variado, ele não é uniforme, porque ele varia. É que varia uniformemente. Movimento uniformemente variado é que tem aceleração constante. Então, o fato de existir um movimento uniformemente variado com aceleração constante, não quer dizer que eu chamar o movimento uniforme de velocidade constante, está errado. Mas eu vou te mostrar onde é que estaria errada a minha fala. Que tipo de movimento é esse? Circular, uniforme. Uniforme, porque eu não estou nem aumentando a velocidade e nem diminuindo. Estou sempre na mesma cadência, tudo bem? É correto afirmar que no movimento circular uniforme a velocidade é constante? Por que que não? Porque velocidade é uma grandeza vetorial. Vou fazer o vetor velocidade. Olha como ele está mudando a todo momento. Toda hora a velocidade está apontando para um lugar diferente. Ora aponta para o amigo, agora já está apontando para a amiga, agora já está apontando para o outro amigo. Tu concorda que esse vetor está mudando o tempo todo? Então, tá. Eu concordo com a amiga. Movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante em módulo. Apesar de não ter sido essa a questão, a pergunta dela, eu aproveitei para enriquecer, então, a pegadinha clássica de vestibular. Podemos afirmar que o movimento uniforme é aquele que tem velocidade constante. Mentira. O MCU é a contraprova. O movimento circular uniforme é dito uniforme e a velocidade está variando o tempo todo. Certo? Então, eu concordo. Agora sim. Agora minha fala está aí retocável. Movimento uniforme é aquele que a velocidade é constante em módulo. De qualquer forma, uniforme remete a algo que não muda e não uniformemente, beleza? Isso que é o perigoso. Uniformemente não significa que não esteja mudando. Então, eu estava falando para vocês o que é campo uniforme. O campo uniforme é aquele campo que tem o mesmo valor em todos os pontos. Se eu quiser um campo magnético uniforme, eu vou pegar aquele ímã do desenho animado, polo norte e polo sul, e se eu fosse representar as linhas de campo magnético nessa região, elas emergiriam do norte e penetrariam do sul igualmente espaçadas e paralelas. Ou seja, se eu fosse calcular o campo elétrico ali, desculpa, campo magnético, aqui, ali, ou ali, ou ali, em todos os lugares daria o mesmo valor. É isso que é campo magnético uniforme. O que seria um campo elétrico, então, uniforme? É a mesma ideia, ele tem o mesmo valor em todos os pontos. Mas como é que eu obtenho um campo elétrico uniforme? É muito simples na prática de fazer isso. No laboratório, a gente sempre faz isso. Nos dispositivos de vocês, existe essa situação. Aparejos celulares, impressoras, placa, uma placa metálica condutora, plana, saindo do plano do quadro e indo em direção a vocês. Bem longa essa placa. Outra placa idêntica à primeira. Aí eu vou conectar uma das placas no polo positivo de uma bateria e a outra placa no polo negativo da mesma bateria. A placa conectada ao polo positivo vai ficar positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo vai ficar negativamente carregada. Aí eu poderia representar as linhas de campo elétrico nascendo nas cargas positivas, morrendo nas cargas negativas. Observem que as linhas são paralelas e igualmente espaçadas. Imaginem que eu tenho vários pontos. Ponto A, B, C, ponto D. O campo elétrico no ponto A é igualzinho o campo elétrico no ponto B, que é igualzinho o campo elétrico no ponto C e assim por diante. Então é isso que é campo uniforme. Campos uniformes apresentam o mesmo valor, a mesma intensidade em qualquer ponto no seu interior. Isso serve para campo... campo magnético e campo elétrico. E campo elétrico. Isso é de campo gravitacional. Pois é, cara, tu vê. O nosso planeta, o nosso planeta, o campo gravitacional dele não é uniforme. Se tu for olhar o campo gravitacional aqui longe da Terra e aqui próximo da Terra, eles são distintos. Mas na proximidade aqui do planeta Terra, esse campo gravitacional é praticamente uniforme. Isso pode ser representado pela aceleração da gravidade, que é praticamente a mesma, aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então tu vê, o campo gravitacional na superfície da Terra é praticamente uniforme. Mas eu tenho que te confessar uma coisa. A Terra é perfeitamente redonda? Não, né? A Terra é achatada nos polos, compara comigo? Então vamos exagerar esse achatamento. Aqui está o eixo de rotação da Terra, polo norte e polo sul. Tu vê, ó, quem está nos polos do planeta está a uma distância menor do centro do que quem está no Equador, concorda comigo? Isso faz com que a gravidade nos polos seja 9,75 metros por segundo ao quadrado, enquanto a gravidade no Equador é 9,75 no Equador porque ela é menor e 9,82 nos polos, que ela é maior. Aliás, não custa comentar, não é só o fato de a Terra ser achatada nos polos que faz essa avaliação da aceleração acontecer. Também o fato de a Terra girar colabora com isso. Tu já ouviu falar daquele brinquedinho que tem nos pais de diversões, o samba? Que é uma coisa que fica girando, a galera fica sentada na beira desse disco e se sentindo jogada para fora do disco, né? Aí, claro, tem sempre um animador que fica no centro do disco, em pezão, brincando com a galera ali, curtindo com a galera. Vocês devem perceber que o cara que está no centro do disco, para ele, para ele, não tem brincadeira radical. Pensa, o cara que está no centro do disco, imagina que o pessoal que está lá no fundo do disco dá uma girada daqui para lá. Enquanto o cara que está no centro do disco fez assim com o corpo dele, a galera que estava lá foi jogada uma distância enorme de um lado para o outro. Entendem o que eu digo? Resumindo, quem curte a brincadeira lá, o samba, é quem está na extremidade do disco. Quem fica em pé e vai para o centro do disco, acabou a brincadeira. Pensa um sujeito que está aqui com a bunda no Equador e um sujeito com a bunda atravessada pelo eixo de rotação da Terra. Pensa em 24 horas. Em 24 horas, o cara que está no polo dá uma volta em torno do corpo dele. Certo? 24 horas depois ele fez isso. Super radical. Enquanto o cara que está no Equador deu a volta ao mundo em 24 horas. Aceitas isso? Beleza? Tudo bem para você, gente? Olha, às vezes eu gostei, eu preciso do feedback. Então, aceita o cara que está no Equador, dá a volta ao mundo em 24 horas. Que bom. Esses são os dois fatores que geram essa diferença da aceleração da gravidade dos polos para o Equador. O fato de a Terra ser achatada nos polos, deixa quem está nos polos mais próximo do centro, então a atração gravitacional vai ser maior. E quem está no Equador dá uma volta ao mundo a cada 24 horas. E aí, por inércia, essa pessoa acaba ficando menos colada na Terra, digamos assim. Olha ali a diferençazinha. Ah, senhor, então quer dizer que se eu for para o Equador e pular, eu me simbói e vou pular muito mais alto. Não, tu não vai ter que ser nada. Certo? Agora, recorde mundial de salto em distância ou em altura não dá para fazer em qualquer lugar do planeta. A Confederação Esportiva Mundial vai dizer, olha, cara, esse cara aqui bateu o recorde porque ele estava com uma posição muito favorável para ele. Tu vê que viaja para recordes mundiais e isso já pode sofrer uma influência bem grande. Legal. Acho que eu até falei mais do que eu devia. O que eu gostaria? Eu gostaria agora, gente, que a gente tem uma aula atrás da outra, não é? Duas aulas. Cara, seria fantástico que vocês arriscassem algumas questões. Eu vou selecionar algumas questões, vamos dizer assim, cinco questões básicas para tu resolver, para ver se tu pegou a mãe. Porque aí se vocês travarem nessas, eu já aproveito e resolvo elas na tua frente para aumentar a chance de tu resolver questões parecidas em casa.